E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa... O que cê tá fazendo, Jack? Cê tá de boa também, né? Pelo jeito, né? Muito de boa mesmo, porque, gente, cês lembra aí que eu andei comentando com vocês que a caminhonete que eu comprei esses dias, ela andou estragando e eu pensei que não é uma boa ideia talvez eu continuar com ela. Eu acho que quando você tá com um carro, uma moto que talvez não esteja com uma energia muito boa eu acho que é melhor trocar, né? E no caso, eu pensei em trocar a Amarok por outra caminhonete ou outro carro. Esse cachorro, ele tá de brincadeira comigo, mano. Cê tá brincando na tábua, mano. Cê tá brincando na ponte da amizade aí, ó. Vamos falar de carro, Jack. Vamos falar de carro, né? Bora, né? É isso. Eu tinha até ido numa loja de carros em que eu vi que dava pra gente trocar a Amarok em uma S10 das novas. O porém, gente, é que assim, vamos pela parte que é o que manda mesmo, que no caso é os valores. A Amarok, ela custa 110 mil reais. A Amarok que eu comprei custa 110 mil reais. E essa S10 que eu fui ver custa 195 mil. 195 mil custa essa S10, por ela ser zero. É uma S10 zero km, não tem nem o que falar. Tá cheirando novo, tá com plastiquinho em todos os cantos. É aquela coisa assim, loucura. Só que eu andei pensando em outra coisa. Eu andei pensando aqui que a gente, de repente, poderia trocar a Amarok por um outro carro. Um carro que, sei lá, que me chamasse a atenção. Por exemplo, eu acho muito legal o Range Rover, né? Eu acho muito legal o Volvo. Eu acho muito legal o BMW. BMW tem vários modelos de carros que eu acho legal. Até porque vocês sabem que eu sou apaixonado por carro. Amarok, mano, não tenho o que falar, velho. Olha que caminhonete bonita, né, mano? O que mais me encanta nela, tipo, é a parte de dentro. A parte de dentro dela eu acho sensacional. Olha isso aqui, mano. Olha esse volante, né? O volante é igual do Golf, mano. Olha esse detalhinho black piano e tal. Ela é bem bonita, mano. Tem um espaço bem grande ali atrás. Dá pra fazer bastante coisa nessa caminhonete, né, mano? Ela é bem útil, sabe? Ela é muito útil. Porém, tem alguns outros modelos aí de carro em que eu sou apaixonado. Eu acho muito legal. Eu acho muito bonito. Que talvez caberia, assim, nessa troca ao invés de pegar uma caminhonete zera. Porque como a caminhonete zera custa 190 mil, de repente a gente poderia trocar por um outro carro que cabe no valor. Por exemplo, assim, igual citei. Range Rover tem carros que cabem nesse valor. A BMW tem carros que cabem nesse valor. A Volvo tem carros que cabem nesse valor. A própria Chevrolet tem carros que cabem nesse valor. E eu tô aqui hoje pra gente fazer essa pesquisa ali na internet. E vocês me ajudar a escolher um carro novo aqui pro canal, no lugar da Amarok. Vocês estão prontos pra me ajudar com isso? Jack, você tá pronto pra me ajudar com isso, cachorro? Você deve estar, né? Você sempre tá pronto pra tudo, né? Você é incrível, cachorro. Eu amo você por causa disso. Você tá sempre pronto pra tudo, né? E olha lá, olha a cara do cidadão. Olha a cara do cidadão. Opa, opa, opa. Vamos subir ali em cima pra gente pesquisar. E eu vou mostrar pra vocês quais opções que eu tô buscando. E vocês vão me ajudar aí nos comentários. Também quero a ajuda de vocês deixando um like nesse vídeo. Se inscrevendo aqui no canal. Tamo aí rumo a 14 milhões de inscritos. E eu conto muito com a ajuda de vocês aí se inscrevendo e deixando like, beleza? Bom, bora lá? Me ajuda aqui a escolher o carro novo, caminhonete nova, sei lá, o Jeep novo do canal junto comigo. Vamos lá, gente. Gente, o primeiro carro que eu tive em mente quando eu vi que um S10 0KM custava 195 mil, praticamente 200 mil reais, foi o seguinte. Falei, mano, e uma Evoque? O que vocês acham de uma Evoque? Uma Evoque, mano, é um carro muito top. Não tem nem o que falar, né, mano? Acho que todo mundo aqui gosta muito desse carro. E eu vou ver alguns aqui pra gente fazer uma busca. Vamos ver como que a gente encontra. Vamos ver o que a gente encontra, né? Olha lá, ó. Apareceu uma aqui. Nossa, olha lá que eu tô falando. Olha lá. 153 mil. Sai mais barato do que comprar uma caminhonete zero de quase 200 mil reais. arredondando 200 mil reais, né, por um carro desse, mano. Olha isso, ó. Vamos abrir essa aqui, ó. Essa aqui é linterna clara. Olha que coisa bonita, mano. Olha isso, velho. Você é louco, mano. Eu acho muito top. Esse teto dela é panorâmico, né? Um tetão de vidro, assim, animal, né? Animal, né? Ó, cara, aqui na garagem tem uma caminhonete também, mano. Ó, porta-malas da Evoque é grande também, gente. Tipo, mano, é um carrão. Tem uma outra aqui que eu abri. Uma branca. Olha essa branca. É de extrema. É a cidade do Zóio. Salve, Zóio! Olha lá. 35 mil km rodado. Diesel, 184 mil, mano. Tudo pro diesel, caramba. Essa deve ser mostro, hein, mano. Vamos dar uma olhada aqui. Olha que top, mano. Branca é a mais bonita, na minha opinião, eu acho, mano. Eu acho branco muito legal. Olha essa interna, né? Essa interna aqui, vamos falar, né, mano. É de, sei lá, o cara se emociona com essa interna, né, mano. Olha isso. Não tem o que dizer. Olha esse painel ali, o volante, né? E o teto também, né? Essa aqui também, será que o teto é panorâmico? Não deu pra ver ali na foto, mas acho que a maioria é, né? Com o teto panorâmico. Eu não sei se algum modelo ou outro não tem, mas eu tô muito apaixonado aqui pela Evoke, mano. Eu acho que seria, sei lá, uma forte concorrente aí pra gente trocar no lugar da Amarok. Outra caminhonete que eu pensei que poderia ser trocada pela Amarok é a Ford Ranger, né? Ford Ranger, eu já aluguei uma no canal. Eu curti demais, tá ligado? Eu curti muito. E olha, por exemplo, essa daqui, ó. Modelo aqui, 2019 e 20, tá ligado? Zerada, mano. Zerada mesmo, ó. Custa 185 mil reais. Esse azul tá muito bonito, né? Vamos ser sinceros, tá bonito pra caramba, mano. Motor ali, ó. 3.2 diesel. Mas anda pra cacete, mano. Não sei se anda mais que a Amarok. Eu acho que talvez ande. Olha a interna dela, ó que bonita, mano. Ó, trazerona chique. A interna da Ranger é muito bonita, tá ligado? É muito bonita ali, ó. Você vê o console ali, tem um multimídia louco pra caramba. Ó, mano, show essa caminhonete, véi. Muito bonita. A linterna dela é muito bonita também. Carroceria enorme, né? Eu tenho o que falar, ó. Os detalhes ali, ó. Acabamento ali, ó. Tudo em costura, né? Luzinha ali, que acende ali na marcha que você tá engatado. Mano, a Ranger é bruta. A Ranger é bruta e não tem muito nem o que reclamar dela, ó. Já vai anotando aí qual que você acha que é a mais louca aqui, qual que você acha que cai melhor aqui pro momento, sabe? Eu vou deixar aí na mão de vocês, hein? Vou deixar na mão de vocês. Outro carro que eu curto muito é a BMW X6. Porém, vamos ver o preço? Vamos ver aqui se cabe no bolso. Ó, tem X6 mais antiga, né? Ó, essa aqui, ó. Vamos supor que tem uma aqui 2014, né? 2014 tá ali escrito até que o IPVA é grátis. Então vai vendo, ó. IPVA grátis 2014. Vamos dar uma olhada na X6, galera. Custa R$199.200,00. Ó, trazeram a Ana Braba. Mano, muito bonita, velho. Não tem que falar X6. Eu acho que é um carro que todo mundo sonha também em ter, né? Olha a parte de dentro, como que é. Ó, tem ar-condicionado individual pra quem vai atrás, né? Mesmo num carro 2014. O tetão também, tem um teto ali, né? Não é igual o da Evoque, mas teto é bem legal. Ó, que legal. Ó a interna dela, velho. Muito chique, mano. Tipo, vários detalhes ali em caramelo, gavetinha. Bem top, mano. Bem top mesmo, né, galera? Bem zico o negócio. Outro carro que eu já fiquei de olho, porém, eu acho que não cabe no meu bolso. Ainda mais porque eu tô gastando muito dinheiro reformando a casa que eu comprei com meus pais e ainda vai ter coisa pra gastar no Audi R8. Então, eu pensei numa Porsche Macan, tá ligado? A Porsche Macan, mano, é Porsche. Provavelmente ela vence aqui na votação, né? Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Porsche Macan 3.0 blindada, mano. Essa aqui é blindada. Olha isso, mano. Caraca, que nave, hein, mano? 2014, 15. Mano, não tem o que falar, né? Chave demais, tá ligado? Chave demais. Mas olha isso, mano. Olha isso. Muito top, mano. A interna da Porsche não dá. É muito bonita, né? Não tem nem o que falar. E essa tem o teto panorâmico também, se eu não me engano. Porque uma vez eu fui ver na loja que Porsche Macan tinha o teto panorâmico. Tá ligado lá? Olha o teto, olha lá. Vocês estão conseguindo ver? Na parte de cima? Brava, hein, mano? Brava. Mas essa aqui custa a bagatela aí de R$270.000. R$270.000. Ai, ai, ai. Caraca, olha essa vermelha aqui, mano. Vou dar umas piadinhas pra vocês verem. Essa vermelha. Olha essa vermelha. Meu Deus, mano. Nossa Senhora, o que que é isso, papai? O que que é isso, mano? Bonita pra caramba, hein, mano? R$420.000, cara, hein, mano? Cara, dá quase pra comprar outro Corvette. E igual eu tinha comentado no começo do vídeo, o Volvo é um carro que eu curto bastante também. Acho bem bonito, né? Só não sei se é muito a minha cara, mas o Volvo aqui, ó, C70. Quer ver? Vamos dar uma olhada? Nossa, não, não é o C70, não. C70 é, meu Deus, aqui é o C70, gente. Não é esse, não. Esse aqui não dá. Esse aqui daí vai quebrar mais que a Maroc, mano. Olha lá. Não, não, não. Vai quebrar mais que a Maroc. Esse aqui não vai dar certo, não, mano. Não vai dar certo. Apesar que o carro deve ser bom, né? Mas, né? O carro 2001, é, melhor não. Ó, esse aqui é um modelo que eu acho bonito, tá ligado? Tipo de SUV, mas custa R$339.000, galera. Então, bem salgadinho, né? Com a interna dele. Que bonita, né, mano? Tipo, chave, tetão, tá ligado? Nervoso. Mas, não sei se, né, eu acho que não vale a pena. Se for pra pegar R$339.000 num Volvo, tem certeza que vocês votariam na Macan, não é verdade? Outro carro que eu acho massa, tá ligado? É o Jaguar, mano. Olha esse Jaguar F-Pace. Ele é SUV, motor 3.0, V6, supercharger. Anda demais, tá ligado? Só que ele custa aí a bagatela de R$300.000, mas olha que nave, mano. Olha esse aqui, a solução. Hum, um nojo, hein? Um nojo, hein, rapaziada? Vamos ser sinceros? Bonito, hein, mano? Ó a interna dele. Caraca, mano. Nave, hein, tio? Nave. Bom, agora vamos descobrir, né? Qual desses carros aqui é mais a minha cara? É o carro que combina melhor comigo? Qual que entra melhor? Nesse tipo de negócio que eu tô tentando fazer, que no caso é passar a Maroc pra pegar um carro mais novo, um carro mais atualizado, um carro pra não dar problema igual andou dando a Maroc. Então eu vou contar com a ajuda de vocês nos comentários desse vídeo e logo, logo eu trago mais novidade, beleza? Bom, gente, vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Música